Desbloqueio e limpeza de memória. Emoções ocultas. Técnica. Movimento e passagem. Olá, meu nome é Raquel Lisboa, sou terapeuta holística e artista visual. Trabalho com o sistema arquituriano de cura multidimensional e geometria sagrada. Sigo minha formação como naturopata, estudando as plantas medicinais e a fitoterapia. Também atuo com cristais e arteterapia. Vamos iniciar honrando esse momento presente. A intenção aqui e agora de partilhar toda a ajuda que também recebo, pois a origem de tudo tem uma energia que pede intenção e clareza. A origem é a benção da fluidez, equilíbrio, que está no movimento e na passagem de nossas vidas. O dia pela manhã tem o primeiro minuto quando acordamos, a primeira palavra do dia. Isso é origem também. Podemos observar todos os dias as nossas intenções. O início do meu processo, autoconhecimento, autorresponsabilidade, autoestima, autodidatismo, são todas palavras que me acompanham no sentido da vida pulsando em meu coração. No entanto, apenas no processo é que consegui fazer essa interpretação. A leitura do processo de expansão consciencial começa em observar o próprio processo, tendo consciência dele. Desde a primeira formação universitária, gostava de saber sobre espiritualidade. Já praticava a mediunidade há alguns anos. Depois da pós-graduação, eu iniciei a busca por sentido mesmo. E o que a vida quer de mim? Essa era uma pergunta que eu me fazia. Até aí, tudo era mais leve, até eu começar a observar que me anulava para agradar as pessoas em volta. E estava desconectada de mim, pois o vazio que eu sentia me fazia chorar. Sabendo que somos capazes de criar mudanças, melhorias, harmonia e resultados no sentido de nossa existência, desde cedo sentia que deveria voltar a minha atenção ao meu ser internamente. Sabia de forma inconsciente, porém na prática, viver o processo doía muito. Travava, pois estava sempre esbarrando em decisões importantes. Parecia ter um bloqueio e eu observava e observo frequentemente em busca de expandir para me manifestar. Manifestar a essência, o amor incondicional. Com a experiência e os estudos da escola da vida, A meditação foi sem dúvida a maior professora. A prática de meditação inaugurou minha consciência sobre o andamento do meu processo de conexão com a minha essência. Saliento aqui a síntese do maior aprendizado com meditação. A prática da meditação oferece a autonomia da autocura. Venho mostrar como as terapias complementares, holísticas, integrativas, que são apenas termos para uma mesma coisa, Elas são importantes. Elas não apenas oferecem paliativos contra a dor física ou operam situações urgentes. Elas te oferecem o que há de mais potente, que é a sabedoria da nossa própria consciência. A raiz, as causas do desajuste na saúde. A bússola para as mudanças rumo à saúde integral. A terapêutica integrativa trata o ser como um conjunto de quem ele é. E o que expressa? Somos um perfeito, sábio sistema caprichado de quatro corpos. Corpo físico, mental, emocional e energético. E portanto, precisamos tratar de maneira abrangente e integral de nossas doenças, as mazelas, os desafios, queixas e sintomas para gerar a mudança necessária na harmonia de nosso ser. Todas as buscas de curas por especialidades e terapêuticas são experiências válidas na busca por querer ficar melhor. Ou seja, de se curar. Que é estar com seus sistemas harmônicos, funcionalidades equilibradas e bem realizadas. Ou seja, a realização de sua singularidade. Experiências e talentos, habilidades se potencializam quando nós estamos saudáveis. A conexão, então, consigo, se estabelece caracterizando uma aceleração energética que vibra em ressonância ou de encontro com energias semelhantes. Sendo assim, nos conectamos com a vida, os seres e tudo o que existe pela consciência mais clara da própria vida. Conexão Conexão Por expansão consciencial e alto padrão vibracional, observe-se a conectividade de tudo o que existe. A frase, somos todos um, é finalmente sentida, com o mais elevado sentido da vida. Então, a medida em que nos sentimos sós, pode-se entender como um sintoma e não um fato imutável. É preciso buscar a conexão consigo mesma para se conectar ao sagrado, ao todo, e assim permanecer cultivando o equilíbrio da vida. Movimento A busca por melhorias e saúde nos move a pedirmos auxílio ou ajuda. Quando estamos desconectados da consciência, do sentido de nossas vidas, que envolve, então, o autocuidado, autorresponsabilidade, autoconhecimento, podemos sentir alguns sintomas muito doloridos, como dores físicas, inflamações, tensões, bloqueios, tristeza, desânimo, medo, ansiedade, solidão e até vazio. O sentimento de baixa autoestima também pode prejudicar ou minar os resultados mais valorosos na caminhada da vida, gerando uma bagagem pesada que desarmoniza a saúde. Porém, a busca, a vontade, aliada à intenção de melhorar, irá nos ajudar. Buscar é ousar um movimento. Dar movimento ao que está estagnado é o primeiro passo. Você pode ser capaz de curar-se somente com o processo de autoconhecimento, mas irá precisar conhecer alguns métodos para que possa se identificar e escolher quais os melhores métodos ou ferramentas de cura para você. Eventualmente, pode contar com o auxílio profissional, ou mesmo com a boa vontade das pessoas, pois o segundo movimento é saber que nós mesmos temos como ajudar os outros, assim como os outros podem nos ajudar. Essa é uma das lições mais importantes para o movimento. Expansão e retração. Pois é o movimento originário da vida. A lei natural, ação e reação, engloba o dar e receber também. Por pior que pareça que estejamos, sempre há uma maneira de ajudar alguém, seja do seu lado, seja da sua família, seja com uma palavra, com uma ação, seja com uma intenção. Para darmos origem a algo novo em nossas vidas, precisamos de movimento. O movimento gera energia. A energia é qualificada, porém, ela pode ser invertida, polarizada, ou seja, originalmente ela é neutra. Conforme as nossas intenções, ela se torna positiva ou negativa, o que chamamos de invertida. Continua sendo energia. Se estancar o fluxo de energia pode gerar um colapso, dar origem ao vazio ou até mesmo à destruição. O movimento gera novamente mais e mais energia e renovadas energias. Vidas, assim como o universo. Tanto o que é macro, tanto o que é micro. É o mesmo funcionamento. Essa aplicação é a síntese das leis herméticas de Hermes Trimegisto, um filósofo egípcio muito estudado, pois essas leis abordam o estudo das leis naturais. O movimento está na lei do ritmo e na lei de gênero. Recomendo o estudo das leis naturais. Faremos aqui, juntos, o estudo desse conteúdo profundo logo em breve. Passagem. O que podemos entender por passagem em nossas vidas? Retomando o entendimento do movimento, tudo é transitório. O fluxo da vida transita e tudo permeia, deixando uma expressão, um efeito, uma transmutação. Porém, não se fixa. Enquanto a vida se renova em seu ritmo, tudo segue. Tudo que se torna parado, estacionado no fluxo energético, estanca esse fluxo de energia. Por acúmulo, pode se desorganizar, inflamar, rompe o funcionamento e a continuidade expansiva, acelerada. Quando a permanência do fluxo é interrompida, acontece um desajuste, ou até a destruição, a perturbação do ritmo, ou ainda a estagnação, até zerar o fluxo energético. Basta imaginar um rio, um riacho, um córrego, onde a água flui, ou quando ela é estancada, o que acontece com essa água. O que passa, então, por nossas vidas? Além das pessoas, seres, passam os reinos, a própria natureza como um todo. Suas leis, as emoções, passam todos os sentimentos e sensações, as ideias, as experiências, os conteúdos, os efeitos dos exercícios. Passam os alimentos, os efeitos medicinais, passam os princípios ativos das plantas, as relações, as expressões e o que permanece. O que permanece, o registro e a memória. Portanto, nada se perde, tudo fica registrado. Bem ou mal compreendido, bem ou mal vivido, cada circunstância fica preservada. Não que fique parada dentro da gente num depósito mofado, mas é como estivesse fora de nós onde podemos acessar e verificar seus conteúdos. Pensar o dentro e fora, em termos de energia, não é muito palpável, não é um pensamento claro. Porém, nós acessamos um campo chamado de Éden, onde tudo é vibração. No processo de expansão da consciência, do ser e da vida, é importante deixar passar, dar fluxo livre ao novo recurso, experiência, e cada experiência como um ciclo, um processo de aprendizagem. Pois isso é a expansão do ser, um novo ser hábil em sua sabedoria, em sua expressão, sua habilidade de criar diariamente, o poder co-criador. Dar origem a novas coisas, sua manifestação e relações de amor. A mesma relação pode ser duradoura como qualquer experiência, mas renovada periodicamente. Deixar passar sem reter ou prender, e se por algum motivo reter, prender ou segurar, sob o seu controle qualquer coisa que seja, é preciso soltar para fluir novamente, na harmonia da vida. Pois não temos o controle de nada, a não ser das escolhas que fazemos, das intenções e das emoções que nutrimos. Memória Preservação A memória fica preservada como um conjunto de coisas associadas entre si, que podem ser um sentimento, emoção, palavras, ideias, cheiros, imagens, símbolos e sons, podendo ser vozes ou músicas também. Ficam arquivadas em nosso campo energético, e nos permeia, mas que pode ser alcançado por acessos energéticos, como túneis, portais ou chakras, que são pontos energéticos do nosso corpo. O corpo energético é conhecido pelo nome de campo búdico. Ele é o mais sutil dos corpos em nosso ser individualizado. Estudaremos ao longo do caminho de expansão consciencial os fraquitais e a nossa origem monádica, para que essa expressão, ser individualizado, fique melhor compreendido. Pois, ao mesmo tempo, fazemos parte do todo. O registro acástico é uma coletânea energética no Éden, de todos os eventos vividos, um grande registro no espaço-tempo que podemos acessar com finalidades importantes, como, por exemplo, a cura. Acessamos em nosso corpo búdico, pelo portal do coração, ou seja, situado na região onde se encontra a cavidade energética da alma, no centro do nosso corpo, no chakra cardíaco. Iremos apresentar um método de cura pela integração de terapias holísticas ou complementares, onde poderemos perceber um método que considero de grande sucesso o equilíbrio dos quatro corpos. Muitos estudos são necessários, portanto, estudar é um exercício para a vida toda. Vamos praticar juntos a consciência dos chakras? A meditação Quero contar como a prática da meditação nos leva a uma compreensão e expansão da consciência de quem somos, periódica e consistente. Sabendo que a meditação é um processo que envolve fases iniciais, experimentais e alternadas mais avançadas, podemos dizer que ela é um guia silencioso, um contato mais íntimo com o nosso eu superior e com os seres mais experientes, correntes de energias mais aceleradas e, portanto, mais amorosas, assim como nos auxilia a nos conhecermos mais, ampliando a nossa percepção sobre o sistema de quatro corpos integrados que possuímos para a manutenção do equilíbrio, ou seja, a cura. Método, movimento e passagem Consiste em um método, porque ele é elaborado na prática conforme o passo a passo para se alcançar um resultado eficiente. Início Prática de meditação inicial Respiração e relaxamento são aprendizados iniciais. É a base. Fortaleça isso. Recomendo meditação guiada inicialmente. Indicarei logo após esse vídeo nas inscrições meditações de canais que considero de muita responsabilidade, bastante conhecimento e irei deixar para vocês para praticar esse método de uma forma muito profunda, mas também bastante simples. Eu não tenho parceria com esses canais, Portanto, respeito e admiro a atuação, pois eles elegem frequências sonoras com muito cuidado, com muito conhecimento e eu mesma pude fazer comparações de diversos instrumentos, ou seja, de diversos canais de frequências sonoras. Pude verificar ao longo de todos esses anos para poder indicar com segurança e responsabilidade para vocês. Inclusive, o relaxamento é feito de uma forma muito bem desenvolvida. Então, é por isso que eu recomendo para vocês o canal Quinta Dimensão, que é da Audrey Klein. Auto-observação. Aprendeu a meditar inicialmente? Hora de praticar a percepção. Se observar. Se observar também inclui diferenciar os seus conteúdos dos conteúdos das outras pessoas. Com respeito e paciência, é preciso ter claro o limite da influência das vontades e escolhas das outras pessoas em sua vida e vice-versa. Se está concentrado em cuidar de si. Importante. Obviamente que isso inclui as crianças de uma outra maneira, pois elas são prioridades com relação aos cuidados, à proteção e acolhimento na vida dos pais ou responsáveis legais. Enquanto as crianças estão vivenciando a socialização, você precisa cuidar também de si. É um período desgastante quando o adulto não consegue dedicar-se ao menos uma hora para si ou de silêncio e reflexão para seguir firme e forte. Mas saibamos que é passageiro e que podemos absorver experiências e aprendizados em todos os momentos. Pratica-se fortemente o soltar, ou seja, algo que insiste insegurar, seja uma memória ou uma emoção. A dependência emocional é verificada nessa fase, caso haja ou mesmo o apego às referências dos familiares, dos pais, que vêm desde a infância como padrões mentais nos direcionando, atuam na mente e a mente se preserva. Ela não sabe julgar se isso faz bem ou não. Então, questionar-se sobre as escolhas, sobre as referências que temos e gostos é muito importante para tomar decisões que são boas para nós mesmos. Uma das formas de fazer isso é abrir o coração consigo e com quem precisar também. Nem sempre as pessoas têm maturidade para separar o que é o direito delas e o seu ou o nosso. Então, com gratidão, as mensagens são aceitas e compreendidas, pois quando abrimos o nosso coração, nosso coração, costumamos ser coerentes, todos compreendem, ainda que leve tempo. Essa é a prática para colocar limites sem entrar numa crise por causa disso. Então, basta abrir o coração, e utilizar o bom senso. Muitas vezes, as pessoas que têm o hábito de serem invasivas nem sempre se dão conta disso. Portanto, é preciso colocar um limite, mas esse limite não precisa ser colocado de forma agressiva ou violenta nos termos das conversas rígidas. Pode haver uma certa paciência, pois entendendo o processo de apego é preciso pensar que não somos só nós que nos sentimos apegados às ideias ou aos hábitos, mas, no geral, a maioria das pessoas passam por essa experiência de apego também. Então, é preciso lidar com bastante sensibilidade ao lidar com o outro ser humano. praticar a expressão e a comunicação já dessa maneira será sem dúvidas necessário. Mesmo que se sinta perdido ou só, os desafios passam e não são apenas exercícios para tornar mais consciente de si, mas tornará consciente do seu valor e de suas habilidades únicas. Exige paciência, pois os sinais do corpo começam a ser percebidos. Irá associar as coisas que incomodam como sinalizadores de onde precisa vasculhar energias paradas, inflamando e impedindo o fluxo energético da saúde e da paz, da satisfação. Vai tomando ciência do processo das suas escolhas. Vai tomando ciência que escolheu muitas vezes se distrair quando precisou focar e dedica-se às vezes mais tempo em distrações. Vai perceber as experiências que sabotou ou mesmo evitou para não se responsabilizar. São exemplos comuns de todo ser humano até que a autorresponsabilidade vem amadurecendo suas escolhas e enriquecendo o processo consciente de sua vida. Culpar ou sentir-se culpado esconder-se em cobrir a verdade distorcer e manipular para que não se exponha no erro. São atitudes que vivemos um dia mas que travam o nosso desenvolvimento. Procure observar-se enquanto estivermos em constante busca. No primeiro exercício de encarar a verdade estará se fortalecendo para os próximos e logo não levará as interpretações ou opiniões para o lado pessoal. Seu ego não mais se sentirá ferido pois irá compreender que todos passam pelo processo de amadurecimento em todos os níveis físicos e emocionais e que não tem relação direta com a idade. Há idosos e imaturos emocionalmente também pois a experiência nas escolhas e a observação é o que nos leva ao aprendizado a sabedoria. Observar os quatro corpos Como anda a saúde física? Questione Observe seu corpo durante a meditação respirando e note se está satisfeito sente dor incômodo saiba que cada parte do corpo se relaciona com algum campo energético emocional. O mental envia mensagens ao corpo mas ambos repassam suas mensagens para que algum dos quatro corpos possa resolver uma dificuldade. É como um filtro um passa para o outro até que algum deles o resolva melhor. Como anda sua mente? calma, agitada, silenciosa ou barulhenta te deixa sentir ou fica falando? Você sente a mente precisa de uma atuação mais adequada para colaborar com você ao invés de te tratar de um jeito ou de outro ou te distrair. E como anda sua energia? Você se sente animado vibrante bem exposto fica radiante com facilidade seus olhos brilham cheio de vontade de realizar coisas ou se sente sem ânimo fraco e sem vontade? E suas emoções como estão normalmente? Ama sua vida? Sente contentamento de estar com pessoas satisfeito consigo e com suas próprias atitudes? Ou fica se julgando se vitimizando se criticando ou se comparando se sentindo só ou abandonada? Sente que tudo vale a pena ou que nada vale a pena? Sente que não tem sentido ou que tudo tem um sentido maior por trás dos desafios? Se sente segura ou seguro com medo assustado ou tranquila tranquilo? Uma maneira de observar as coisas mais ocultas das nossas emoções e da mente vem agora o método de entrar em contato com o que passa com você a passagem que falamos anteriormente entra agora pois se guardou ou reprisou ou se apegou a alguma emoção ou sensação mal qualificada ou ideia fixa terá que descobrir e soltar deixar ir embora Como? Encarando e enxergando o que te incomoda de frente depois lembrando que é algo de passagem que tudo passa colocando-se em movimento para buscar melhorias não somos o que passamos isso não nos define o que somos não se vai é pura essência não somos a nossa experiência ela apenas serve de bagagem de enriquecimento para as nossas vidas então o método utiliza novamente a meditação para pesquisar em você o que passa por aí deixarei na descrição uma outra recomendação muito simples e prática de uma meditação que vai ajudar a focar nisso você irá reconhecer as emoções ou incômodos e terá que seguir adiante o que poderá ou deverá fazer com a emoção que notou em você bom pode seguir com uma música recomendada de alta frequência vibracional questionar a dor ou emoção sobre a sua origem é isso que fará a seguir questionará onde você começou essa é a pergunta que fará para sua emoção pensamento ou incômodo como veio parar em mim escondido e há quanto tempo está aí a resposta da origem será muito importante pois será revelado se de fato está em risco em perigo de verdade ou se são memórias ocultas que ficaram em você ainda te fazendo sentir num emaranhado energético ou mesmo inflamações e demais sequelas danosas próximo passo após reconhecer as feridas e emoções de bloqueio ou de sabotagem deverá deverá pensar então agora sobre a origem buscar conexão com seres mais experientes por isso a minha primeira formação como terapeuta holística foi o sistema arquitoriano de cura multidimensional pois já sabia que para além da nossa visão limitada tem as galáxias e seres experientes de muita sabedoria recomendarei também a meditação guiada para lidar com sentimentos e emoções essa meditação ajudará a ter insights sobre suas passagens suas relações mas faça com concentração na busca da verdade da origem de seus desafios terapias holísticas meditação e mudança para adquirir hábitos saudáveis hábitos de autocuidado fundamental dessa expansão consciencial do amor incondicional para que transborde conseguir observar de fora de uma outra perspectiva manter uma vida cheia de sentido e bem vivida mude o que precisar ao passo que estuda que faz sentido você vai melhorando adaptando seu paladar trocando o que te intoxica por coisas que te valorizam como plantas por exemplo te enobrece com atitudes éticas sem julgar quem não vê como você vê siga seu processo adiante desfrutando sempre que puder escalando se enxerga mais a vista se amplia no horizonte não se cobre solte o que passou e siga se por acaso escorregar levante e siga firme sinta gratidão pois a queda nos firma no passo adiante sabendo que tem muitos pontos de vista serem respeitados e observados mas cada vida diz respeito a si próprio ainda assim a sua cura também é a cura em volta a cura dos seus ancestrais a origem de nossas intenções deve reger os próximos capítulos da vida sabendo sabendo que tudo tem de ter um início e deva ser acompanhado de uma energia qualificada para dar certo o resultado esperado sem a presença da dúvida ou da reclamação no caminho então seguirá um fluxo constante e natural em conformidade com a sua essência com quem você é quando encontramos a origem de nossas dores precisamos estar prontos para desapegar para perdoar compreender que nós também somos passíveis de causar dor ainda que não seja a nossa intenção em causar dor aos outros em cada um em seu momento só é capaz de oferecer o que pode fazer esse retorno às memórias também pode te fazer encontrar nos registros acásticos seus talentos e ideias guardadas então não deixe a mente livre purifique as suas emoções e suas intenções porque os insights vem através dessa cura integral dos quatro corpos paralelo ao seu tratamento ou seu processo recomendo limpezas como por exemplo o choro a expressividade criativa a cultura a arte no modo geral dançar fazer atividades criativas pintar não importa exercícios físicos no mínimo três vezes por semana banho com conexão com a água diariamente a gratidão pela água e sempre sempre recomendo honrar os pais mesmo que não saiba nada deles além de se colocar útil para auxiliar alguém são limpezas de manutenção da vida partilho esse método que chamo de movimento e passagem pois tive grandes resultados e tive bastante aprendizado ao longo de uma década em cima desse método se sentir a necessidade conte com a orientação de um terapeuta mas saiba que se você não puder investir em terapia no momento haverá uma maneira de buscar a sua cura a leveza a gratidão novamente no coração através da sabedoria interna encarando corajosamente seus receios vazio ou inseguranças para seguir encaixar tudo no lugar da verdade para sair da ilusão das memórias ocultas persistentes então liberte-se você tem essa capacidade busque e acharás gratidão a todos que me auxiliaram gratidão infinita não não Amém.